Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. A Janaína, uma aluna que nos ouve assiduamente, nos escreveu com uma pergunta que eu achei bem pertinente e vai ajudar muitas pessoas, casadas especialmente. Ela pergunta assim, por que, a pergunta dela é bem direta, por que acontece de nos interessarmos por alguém mesmo sendo casados? Ou seja, por que que a gente como casado, mesmo estando casado, pode acontecer de se interessar por uma outra pessoa? Aí é que está a importância dessa pergunta, por que aí é que entra o início, o gênesis da traição está aí. Esse é o gênesis da traição, é você se interessar em uma outra pessoa fora do seu casamento. Por que que isso acontece? Há várias razões por que isso acontece. A primeira é porque nós somos seres humanos e o casamento não muda dentro do ser humano os seus desejos e inclinações humanas. Tais como desejo por sexo, desejo por curiosidade, porque, claro, dentro do casamento você tem a vida sexual com seu parceiro. Mas, fica sempre aquela pulga atrás da orelha, pensando, será que seria melhor com aquela pessoa? Então, o ser humano tem essa semente de curiosidade, de sexualidade, de aventura. E uma traição, o apelo de uma traição é muito forte, grande, exatamente por isso, por causa do elemento aventura, do curioso, como é que vai ser isso? Ou seja, até do perigoso, da novidade, que tem um apelo muito grande para o ser humano. Sim, e também tem o outro lado dessa história, porque, às vezes, o casamento está sendo negligenciado e a pessoa tem uma outra pessoa que é mais interessante, que dá mais atenção, que não trata mal. Então, a pessoa começa a ponderar. Poxa, eu vou para casa para a minha esposa, que só reclama. Essa mulher aqui no trabalho, só me elogia. Então, começa a comparar. Então, tem várias razões por que uma pessoa pode se interessar. A questão é, você vai se deixar interessar? Por quê? Porque aquela pessoa que você se interessou, é só aquilo ali que você vê. Você não vai para casa com ela, você não mora com ela. Então, o lado bom dela, você viu no seu marido, na sua esposa também, um dia. Mas hoje, você vê os dois lados dela. Você vê os defeitos da sua esposa e do seu marido. Então, o certo é, se você sente que você está começando a pender para isso, você deve, espera aí, espera aí, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar a minha relação com a minha esposa, com o meu marido. Talvez conversar com a sua esposa, falar, olha, nós poderíamos mudar esse hábito de, quando eu chego em casa, você reclama de mim. Ou para o marido, olha, você não me dá atenção e vem pensamentos ruins na minha cabeça. Sabe, você conversar com o seu marido, para que esse pensamento que fica aí na sua cabeça, não venha criar ninho. Porque uma vez que cria ninho, aí começa a traição. É, começa a desenvolver ideias, você dá asas à imaginação. Então, pelo fato de você ser humana, humano, o pensamento pode vir. Como eu falei, pelas razões, que eu já citei, da natureza humana, Cristiane citou os problemas que podem, os problemas de casamento, que podem fazer você olhar para fora do seu casamento. Pode acontecer sem mesmo você ter algum problema no seu casamento. Porque, se você está bem no seu casamento, mas de repente aparece uma outra pessoa, uma pessoa bonita, atraente, uma pessoa interessante, ou que às vezes se insinua ou não para você. Esta parte humana nossa, ela pode nos trair. A verdade é esta, que antes de toda traição conjugal, há uma traição pessoal. Você se trai. O seu coração lhe trai. Porque ele leva você a pensar que aquilo vai ser bom para você. E, na verdade, não vai. Não há traição boa. Não existe traição boa. A traição, quando você coloca na balança o que ela te oferece, e do outro lado da balança o que ela rouba de você, o que ela tira, nenhuma traição compensa. Então, antes da pessoa ser traidora do cônjuge, ela é traidora dela mesma. Porque o coração dela, a natureza humana dela, a convence que aquilo ali vai ser bom para ela, vai ser interessante e vai valer a pena. Então, é por essa e outras razões, Janaína, que acontece de nós nos interessarmos por outro alguém, até mesmo sendo casados. O que você pode fazer a respeito disso? O que nós temos de fazer? O que todo casal blindado, toda pessoa que quer blindar seu casamento deve fazer? Ela tem que estar ciente disso. Nunca se acomodar, nunca estacionar no casamento, achando, não, isso nunca vai acontecer comigo. Ah, eu nunca vou ser tentado, nunca vou ser tentada. Não, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu marido. Não, jamais. Eu prometi ser fiel a vida toda e tal, tal, tal. Você não pode confiar em si mesmo. Você tem que saber que existe dentro de você um lado que se inclina para a traição, naturalmente. Pode não acontecer agora, mas esse lado existe dentro de você. E você tem que tomar precauções para que este lado nunca vença a sua razão. E tais precauções, é como a Cristiane falou, o pássaro pode pousar na sua cabeça, mas você não pode deixá-lo fazer ninho. Então, o pensamento vem na sua cabeça, você imediatamente tem que rebater aquilo. Você não pode ficar entretendo, olhando e namorando aquela pessoa com os olhos, namorando aquela pessoa com pensamentos. Você, se este interesse for simplesmente por razão humana, você tem que se virar para longe daquele foco. E se esse interesse se despertou por problemas no seu casamento, você tem que se virar para perto do seu casamento e do seu cônjuge. E falar sobre o que está acontecendo, buscar avivar o seu relacionamento, para que você não tenha razões de procurar fora. E isso não acontece só com a infidelidade, mas com outras coisas também. Por exemplo, você, às vezes, quando está com muita raiva, você está com muita raiva, você quer o mal daquela pessoa. Vem um pensamento, tomara que isso aconteça com aquela pessoa. Vem um pensamento. Mas, muitas vezes, o que você faz? Você, não, não vou querer isso para ninguém. Eu não vou querer isso para ninguém. Então, você logo corta ali aquele pensamento. Mas tem pessoas que realmente aceitam aquele pensamento e vão em frente e fazem alguma coisa a respeito. Tem aqui o e-mail de uma esposa que se envingou do marido dela. Quer dizer, foi uma pessoa que pensou naquilo, pensou no mal e não cortou aquele pensamento. Simplesmente foi em frente e deu... E simplesmente se lançou num pensamento. Tipo, pegou o pensamento e falou assim, não, ele é meu, eu vou fazer alguma coisa a respeito. E é isso que as pessoas que traem fazem. Vem o pensamento, elas, não, eu vou, eu vou, eu quero, eu vou fazer. Quer dizer, até o pensamento vir, todo mundo recebe o pensamento. Mas quem é que vai pegar o pensamento e fazer alguma coisa a respeito do pensamento? Então, olha só o e-mail dessa aluna. Mas nós vamos ler esse e-mail dessa aluna que se vingou do seu marido daqui a pouquinho depois desse break. É muito interessante. Preste atenção, tá bom? Nós vamos a uma pausa agora e já voltamos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor. Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Se você quer enviar a sua pergunta sobre casamento, relacionamento ou vida de solteiro, você pode fazê-lo através do site escoladoamorresponde.com A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra. Com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa Escritura Bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudos sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com Estudos sobre fidelidade, filhos, sexo, frio,生, filhos, sexo, frio,生, filhos, ciúli, filhos e flores. Estudos sobre fidelidade, filhos, A Bíblia, filhos e filhos, abused, filhos, filhos e filhos e filhos. A Bíblia também a vida de solteiro, filhos e filhos. A Câmara e filhos e filhos e filhos Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. Então agora você vai ouvir a história de uma aluna, uma esposa, que se vingou do marido após uma traição dele, com consequências muito sérias. E nós não vamos identificar o nome dela, mas ela diz que os dois ouvem a programação. Vamos lá, Cristiane. Somos casados há seis anos, porém temos 16 anos de relacionamento e uma filha de 14. Ele é excelente pai e marido, mas saiu uma vez com outra mulher e isso resultou em um filho. Ele escondeu isso de mim por dois anos. Ele não quer conhecer o filho com receio da minha reação. Ele fica envergonhado com tudo o que fez, se importa com o meu perdão, buscou ajuda através da fé. Mas me senti indignada em ter que dividir com outras pessoas tudo o que construímos com tanto sacrifício. E resolvi me vingar dele. Como eu ficava responsável por pagar todas as contas, um certo dia não quis pagar mais. Não falei nada para ele, todos os meses ele dava o dinheiro e eu não pagava nem a prestação da casa. Conclusão, a casa foi ao leilão. No primeiro momento eu me insatisfiz, achei que ele tinha sentido a mesma dor do que eu sentia. Mas agora estamos com ordem de despejo. Ele não quer pagar aluguel e também não quer ficar na casa da minha mãe. Até que possamos comprar outra casa, disse que é melhor ficar cada um com seus pais. Eu não concordo com isso e acho melhor nos separarmos. Por mais que tenhamos que sofrer, acho que na situação que chegamos não há remédio que trate tanta mágoa. Temos uma vida sexual ótima e um relacionamento bem resolvido nesse sentido. Ele não quer se separar, assim como eu também não quero. A perda da casa está mexendo com ele mais do que a traição e o filho que ele não quer conhecer. Nos ajude a seguir em frente. Uma hora ela fala que acha melhor se separar e outra hora ela fala que não gostaria de se separar. Acho que ela quer dizer que ela prefere, se for para ficar na casa dos pais, cada um, melhor separar de vez. Mas não é isso que ela quer. Foi o que eu entendi. Então, amiga, você vê aqui, aliás, todos os alunos, você vê aqui duas pessoas que agiram sobre um pensamento ruim que veio. Porque agora ela também está sofrendo. Quer dizer, a vingança que você pensa que está fazendo mal só para uma pessoa, ela acaba voltando para você também. Uma coisa que nunca funciona é a vingança. Você querer que a outra pessoa pague pela dor que você sente. Isso nunca pode mudar o que você sente. Você pode até fazer a pessoa pagar, como essa esposa que fez. E olha a situação. Ela está sofrendo. Não resolveu o problema. Não apagou o fato dele ter traído a esposa. E ter um filho com ela, com a amante, ou sei lá, o caso que ele teve. Então, o que eles podem fazer para resolver, se resolver? Alguém, nesse relacionamento, tem que perdoar. Tem que começar do zero. Tem que decidir. Vamos começar do zero. Nós dois erramos. O que nós podemos fazer para que esse casamento não seja abalado pelos nossos erros? Porque ele se abalou. Mas o que a gente pode fazer hoje? Um exemplo, por exemplo. Ele fala para você ficar na casa da sua mãe e ele ficar na casa da mãe dele. Essa é a única forma de vocês manterem o relacionamento. Já você acha que não. Que dessa forma não tem mais como manter o relacionamento. Ele não quer ficar na casa da sua mãe com você. Você também não quer ficar na casa da mãe dele? Com ele? Por que vocês não querem isso? O que é mais importante na vida de vocês? As condições ou o casamento? Essa é a minha pergunta. Porque vocês perderam tudo. E vocês não têm para onde ficar. Vocês não têm onde ficar. E para manter esse casamento, vocês vão ter que aceitar certas condições que não são apropriadas. Mas foi isso que... Esse é o resultado dos erros que vocês dois cometeram. Eu não sei se a proposta dele, de cada um ficar na casa dos pais até que eles consigam comprar ou alugar outra casa, é razão financeira ou é razão de mágoa. Ou seja, já que ficou assim, então é melhor cada um voltar para a casa dos seus pais. Eu não sei se a proposta é baseada em razões financeiras ou baseada em mágoa. Se for por razões financeiras, vocês têm que pensar assim, como a Cristiane falou. Vocês tiveram uma perda. Então agora, o mais importante é o casamento. Se vocês tiverem de morar num lugar mais apertado, mas conseguirem continuar juntos, isso é importante para o casamento de vocês. Vocês continuarem juntos, porque o casamento já está fragilizado. A separação só vai fragilizar mais ainda. Então, se a razão é apenas financeira, procurem se unir ao redor do propósito de se levantar novamente, passem o período que for, seis meses, um ano, o que for, até vocês conseguirem o próprio lugar de vocês novamente, e enfrentem a consequência. É a consequência do que aconteceu no passado. Mas não fiquem mais culpando um ao outro. Por sua culpa que eu estou aqui, por sua culpa que a gente está aqui. Isso não vai resolver nada. Vocês têm que realmente tomar uma decisão de olhar para frente agora. Agora, se realmente não há como, se não há como, e não é por razão de mágoa, mas se não há como vocês ficarem em um mesmo lugar, dividir um mesmo espaço hoje, e o sacrifício, por razões financeiras, terá de ser feito através de cada um morar na casa dos seus pais, se é a única solução, então que faça também. Mas a nossa preferência, o nosso conselho é que vocês se mantenham juntos. Mas, claro, que para se manter juntos, como a Cristiane falou também, vocês têm que resolver a questão da mágoa. Veja, amiga aluna, que você, através do seu sentimento de mágoa, você estragou, você acabou de estragar o seu casamento. Ele errou, escondeu de você pela vergonha, ele não cometeu o erro mais que uma vez, não que isso justifique, mas ele, pelo menos, ele não foi um traidor sem vergonha, um traidor em série, que estava lá mantendo uma amante e se envolvendo com ela e se fingindo de bom marido do outro lado. Não, ele teve a fraqueza dele, como falamos no início do programa, por que as pessoas se interessam por outras fora do casamento. Ele teve a fraqueza dele, a bomba estourou, ele tentou resolver, buscou ajuda, buscou ajuda através da fé, vocês fizeram um curso de matrimônio, matrimonial, quer dizer, ele mostrou interesse, mas você guardou, você guardou dentro de você e agora deu no que deu. Então, você agora tem que tomar uma decisão de perdoar. Tudo que eles precisam é tomar uma decisão. Porque este passado de vocês dois, tanto do filho fora do casamento, quanto da casa perdida, não vai ser mudado mais. Isso vai entrar no histórico de vocês. Isso é parte da história de vocês. Vocês podem fazer dessa história um grande testemunho ou vocês podem fazer dessa história o fim do casamento de vocês. A decisão é única e exclusivamente de vocês. Vocês podem escolher o que vocês querem fazer. Então, o nosso conselho é, procurem se manter juntos e, número dois, decida perdoar. Os dois têm que decidir perdoar uma outra. Até essa questão dela ter falado, que ela não aceita que isso, que outras pessoas venham destruir, dividir o que eles construíram. O patrimônio deles. Mas você vê, se você dá tanta importância a esse patrimônio de vocês, mas você está aí jogando fora. Ela não queria dividir e acabou perdendo a casa. É, e não só isso, jogando fora também. O casamento. O casamento. Que era o que segurava esse patrimônio. Então, veja que você precisa, está nas suas mãos, não está isso aqui, você fala, por favor, peço socorro. Quero seguir em frente, não consigo. Você não consegue, porque você está segurando o que aconteceu ainda, como uma mágoa. Como uma mágoa. Eu não sei se ele também tem muita mágoa dela. Deve ter. Pelo que ela fez. Mas os dois precisam se perdoar. Os dois precisam perdoar um ao outro. E se perdoar também. Porque com certeza, quando você faz um mal assim a outra pessoa, você também não fica nada feliz consigo mesmo. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Você disse que vocês buscaram, ele também buscou ajuda da fé. Ele foi buscar, ele recorreu a fé, recorreu a Deus para tentar salvar o casamento. Muito bem. Excelente. Eu creio que este é o caminho para vocês. De fato. Não é ir a uma igreja simplesmente. É vocês fazerem da fé a base da vida de vocês. Porque tudo isso aconteceu por falta de fé. Porque se ele temesse a Deus, lá atrás ele não teria cometido o primeiro erro. Bom, a fé. O que é fé, amiga e amigo? O que é fé? Uma das definições de fé é olhar sempre para frente. É impossível você viver a fé olhando para trás. Impossível. A fé, por definição, significa que você está seguindo em frente na certeza que a sua frente tem algo melhor do que você deixou para trás. Isso é fé. Então, se vocês dois usarem a fé nesse sentido, juntarem as mãos e dizerem vamos em frente porque o nosso casamento vai ficar mais forte. O nosso casamento vai ser melhor depois disso do que era antes disso tudo acontecer. Se vocês usarem essa fé, vocês vão arrebentar. Mas, se vocês ficarem no lenga-lenga, no sentimento, ah, por que você foi fazer isso comigo? Você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo, você estragou, você tinha que estragar tudo. Se vocês ficarem nesse lenga-lenga de apontar dedo, de ficar culpando, de ficar chorando, de ficar lamentando e lembrando e viajando no passado, vocês não estão usando a fé. Vocês vão afundar junto com esse casamento aí. Vocês dois. mesmo separando, hein? Vou dizer pra vocês uma coisa. Mesmo separando, não quer dizer que vocês separando vai resolver o problema dentro de vocês, não. Vocês podem continuar dois seres humanos miseráveis separados um do outro. E culpando um ao outro o resto da vida. Pela desgraça. Mas a culpa vai ser apenas de cada um. Essa é a nossa dica pra vocês. Esperamos que vocês ajam e nos escrevam de novo pra dizer como é que foi. Mas se for má notícia, não fala não. Já basta. A gente já recebe muito e-mail com má notícia. Se for boa notícia, vocês escrevem de novo. Tá bom? Você está ouvindo Assistindo a Escola do Amor? Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Visite o nosso site terapiadoamor.tv Já voltamos. Toda quinta-feira à noite, Renato e Cristiane estão no comando da Terapia do Amor. Após muito aprendizado, eles se dispõem a ajudar aqueles que buscam amar de maneira inteligente. Ah, meu marido é grosso, meu marido é mesquinha, meu marido não faz nada em casa, meu marido... Quer dizer, você só foca nos erros, nas fraquezas dele ou dela. E as qualidades, ninguém pensa mais nelas. Então fica difícil você amar aquela pessoa, fica difícil o amor ali desenvolver, porque só tem defeito, só tem coisa ruim. Dois casais, duas histórias. saímos de um outro relacionamento, no qual a Andréa já tinha duas filhas e elas moram comigo e a gente está tendo desentendimento há muitos anos, de discussões, de brigas, muitos ciúmes, muitas raivas que a gente não entende. Já dormimos brigados, mas é coisa assim, momentânea. E a gente, às vezes, acaba não conversando, né, que o outro não gosta. A gente brigava, depois voltava ao normal. E hoje eu vim procurar como a gente vai lidar com essa situação. Então a minha expectativa é que eu saia daqui com melhoras no meu relacionamento. Mas, ambos dispostos a melhorar o seu convívio e blindar o relacionamento. Nós já nos separamos já umas cinco vezes. E isso nos traz muitas dores, muito sofrimento, mas não tem diálogo. Acaba brigando de uma forma que não posso nem dizer o porquê acontece. Só que quando a gente se separa, a gente sente a dor e sente a necessidade de estar junto novamente. E quando está junto não consegue conversar. Por isso que nós estamos vindo aqui hoje. A questão aos ciúmes é o que eu venho buscando, a melhorar os ciúmes. Uma busca mais amar um ou outro, respeitar. casados, voltem-se para os seus cônjuges. Se você está com um problema no seu casamento, então vale a pena você parar o que você tiver que parar. Tirar o tempo que você tiver que tirar e focar. Porque, com uma conversa inteligente, você pode economizar anos de dor de cabeça. Mas, porque você não quer tirar o tempo, então você fica passando anos de brigas mal resolvidas. Eu vim de um casamento e ele também. Ele tem duas filhas, eu tenho uma, então a gente juntou uma família. Eu tenho uma insegurança muito grande, fico olhando o celular e achando que ele sempre está querendo me trair. Eu percebi nele que às vezes ele ficou um pouco entediado, de saco cheio, sabe, por causa desse tipo de ciúme. Eu cheguei aqui na terapia do amor para sair de uma depressão adquirida através de um relacionamento frustrado, do qual nós lutamos muito para construir uma vida junto e acabei separando devido falta de sabedoria e também não tenho as palestras, não sabia como lidar com essa situação. Minha sogra, mãe dele, falou da terapia e eu comecei a assistir os programas e aí eu comprei os livros e aí eu falei, ah não, eu vou até lá e eu vim e gostei muito, me identifiquei, estou aprendendo bastante. Nos primeiros seis meses eu já comecei a perceber que eu tinha que voltar para mim mesmo, cuidar, porque não tinha que ir lá para procurar alguém e muito menos uma namorada, mas eu tinha que zelar de mim mesmo. Foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que primeiro para a gente amar uma pessoa a gente tem que se amar porque ninguém ama alguém que não se ama. Que o amor é um mandamento, não é um sentimento que você, mesmo amando, você consegue ter vários sentimentos, se cuidar para a gente e não para o outro. A partir daí mudou tudo, não tomei mais remédio, acabou depressão, passei a dormir melhor, alimentar melhor, deixei vício porque quando também no relacionamento eu tinha vício, né? Eu bebia para esquecer e aí piorava. Participe você também! Eu consigo não pegar mais o celular dele enquanto ele não está perto. Eu sinto vontade ainda, mas eu penso para o respiro, não, não vou fazer, estou olhando a parte cheia do copo, sabe? Não, ele faz carinho, mas ele, por exemplo, ele vai no mercado e compra uma coisa que eu gosto, aí eu vejo, poxa, olha o carinho, né? Então ele gosta, então é assim, estou me sentindo mais tranquila, mais paz no meu coração. Se eu não estiver bem e eu não vou cuidar de ninguém, nem filho, nem esposa, namorada, relacionamento, trabalho, tudo, trans, qualquer coisa. Primeiro eu cuidei de mim, eu vim para a terapia para cuidar de mim. Hoje eu me sinto em paz, tranquilo, sem ansiedade. Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às oito horas da noite, Avenida Celso Garcia 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Olá, Renato e Cristiane, meu nome é Sara, falo da freguesia do O, frequento a terapia do amor há um ano e tem me ajudado muito. Hoje eu me valorizo mais, sou uma pessoa mais segura. Antes eu ia muito pela emoção e com as palestras eu aprendi e pela razão. Hoje eu aprendi o que é ter um relacionamento de verdade na terapia do amor e tem me ajudado muito. Inclusive, Renato, que eu estive na palestra na última quinta-feira e eu aprendi que às vezes a gente foca no problema da pessoa e acaba esquecendo as qualidades. Isso me ensinou muito porque antes eu focava muito nos problemas e acabava esquecendo as qualidades da pessoa. queria agradecer a vocês dois. Obrigada. Então, Sara, a gente vê que as pessoas vêm às palestras e muitas vezes elas tiram da palestra mais do que a gente trouxe para a palestra. é como se nós estivéssemos falando de um assunto e ela ouve o assunto e de repente ela cai a uma ficha de algo que ela já tinha pensado ou que ela precisava decidir há muito tempo e a palestra faz aquele papel na vida dela. É como se fosse personalizada para ela. É isso que acontece muitas vezes aqui no Templo de Salomão. Só de você você vir você já está num ambiente em que você não conhece que você não tem nenhum outro lugar. Esse ambiente do Templo de Salomão. E tudo o que fala. E depois vem toda a reunião a palestra do início, meio e fim existem várias coisas que acontecem na terapia do amor e você pode tirar lição de várias coisas. Quando o conjunto faz um conjunto você você pega o que é mais o que a gente talvez não tenha falado mas que o que a gente falou aqui deu com o que a gente falou antes e no início falou aquilo então ela conclui algo mais personalizado para ela ela consegue o que ela precisa o remédio exatamente pelo que ela precisa é uma coisa assim que realmente é difícil de explicar mas só só você que vem sabe o que eu estou falando venha participar nesta quinta-feira às 20 horas aqui no Templo de Salomão na Avenida Celso Garcia 605 no Braz e temos também os horários das 10 da manhã e das 15 horas e em todas as localidades da terapia do amor em todo o Brasil acesse o site terapiadoamor.tv para mais detalhes se você acha que já conhece tudo sobre o amor irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado na terapia do amor quinta-feira você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas na terapia do amor no templo de salomão quinta-feira às 8 horas da noite avenida celso garcia 605 bras com renato e cristiane cardoso apresentadores do programa the love school e autores do best seller casamento blindado para mais informações acesse o site terapiadoamor.tv não perca tempo a palestra é gratuita vamos aqui ler uma um protesto uma forma de protesto de uma aluna diretamente a mim né eu acho que é nós dois vamos ver aqui a situação que ela levantou e nós vamos responder para esclarecer a nossa posição é a Ângela que nos escreveu ela diz gosto muito de assistir o programa de vocês mas já é a segunda vez que vejo você Cris não dando valor a profissionais que estudaram para ajudar pessoas com problemas psicológicos gostaria de dizer que graças a eles ainda estou viva pois caso contrário teria posto fim a minha própria vida por inúmeros motivos obrigada e parabéns pelo lindo casal que são pois sei que vocês são um exemplo de superação e eu acredito nisso obrigada um abraço com carinho ela deu um tapinha de luva e depois deu um beijinho sem problemas Ângela não há problema eu gostaria que a nossa posição com respeito a profissão dos psicólogos fosse esclarecida primeiramente eu já posso dizer ela falou de você mas eu creio que eu já devo ter falado a mesma coisa ou dado a mesma impressão nós queremos dizer esclarecer que nós não somos contra e nem descrentes do trabalho da psicologia de forma alguma o nosso tratamento a nossa posição em relação à psicologia é a mesma a qualquer outra outra outro braço da medicina que é reconhecimento do valor que tem ao mesmo tempo dos limites que tem quer dizer os médicos tem o seu valor e praticam um trabalho maravilhoso excelente na sua grande maioria bem como os psicólogos mas ambos tem seus limites pois é Ângela os profissionais tem seus limites nós até já atendemos já aconselhamos pessoas que tem essa profissão né então nós não queremos claro passar a imagem de que eles não tem importância alguma mas tem certos problemas que eles mesmo não conseguem resolver através deles a pessoa não consegue resolver e eles mesmo tem os seus problemas também muitas vezes e precisam de ajuda então sejamos práticos né às vezes tem situações que mesmo a pessoa estudando sabe dando o seu melhor ela não tem a capacidade de resolver por ela mesma exato e se a pessoa muitas vezes como muitas pessoas chegam a nós para aconselhamento ela não conseguiu receber ajuda desta forma então há uma outra ajuda há ajuda maior do que do que a dos psicólogos que não é não sou eu não é a Cristiane nós trabalhamos todos nós sempre falamos sobre a fé sobre o poder da fé que é um poder ilimitado nós falamos de Deus que é o maior psicólogo que existe que pode entender todas as pessoas e curar todas as doenças da alma então porque nós trabalhamos com este maior psicólogo é que nós podemos oferecer as pessoas uma esperança e nós temos visto como vocês que acompanham a programação e as histórias de sucesso aqui no nosso programa vocês têm visto que nós podemos falar sobre isso porque as pessoas testificam da ajuda que recebem então todos nós estamos no mesmo barco os psicólogos estão no mesmo barco que nós tentando ajudar as pessoas mas reconhecemos e eles também reconhecem que há limites mas para o maior de todos não há limites então é assim que nós recomendamos as pessoas eu gostaria de acrescentar para a Ângela que as vezes que a Ângela deve ter ouvido você Ângela me ouviu o Renato falando sobre esse assunto provavelmente foram as vezes que nós estávamos falando você que já foi psicólogo já fez tratamento não adianta quer dizer por mais que esses tratamentos tenham ajudado você tem muitas pessoas que tem feito esses tratamentos e não conseguiram resolver seus problemas dá um alívio elas tem alguém para escutar dos seus problemas mas não resolve o problema interior delas e são com essas pessoas que nós estávamos falando com certeza são com as pessoas que já tentaram isso já tentaram ir nesses profissionais eles não conseguiram então nós não falamos assim vem porque nós eu Renato vamos ajudar não nós não temos essa capacidade mas nós sabemos quem tem vamos então a mais uma pergunta agora é de uma aluna que não quer se identificar ela diz estamos caminhando eu e meu marido para apenas dois meses de casados eu tenho 18 anos e ele 24 mas ele me maltrata muito diz que não se importa comigo sai não diz para onde vai e se eu pergunto diz que não tem que se explicar já chegou a dizer que prefere desejar outras mulheres na rua do que estar comigo e quer que eu dispute com a tal pornografia que ele tanto gosta me ajudem eu suspeito que esta aluna ela casou sabendo desses problemas porque não é possível que em menos de dois meses o seu namorado hoje marido tenha virado a cabeça da noite para o dia eu não creio nisso se ele vê a pornografia isso já devia acontecer antes de vocês se casarem se ele gosta de sair maltrata você fica olhando as mulheres na rua isso já devia vir lá de trás mas mesmo assim ela casou isso está me cheirando aquele comportamento que muitas namoradas e ficantes tem elas pensam assim bom se eu casar ele vai mudar se nós nos casarmos ele vai ser mais comprometido comigo sendo que para você se casar você já tem que ter esse compromisso antes do casamento então o que me parece realmente é isso que você falou Renato ele sempre foi assim mas ela ela quis casar com ele não sei quem quis mais né provavelmente ela é quis casar com ele para ver se se segurava se segurava ele um pouquinho mais se mudava os hábitos que ele tinha de ficar saindo de ficar tendo uma vida de solteiro né então se o cara não tem uma se ele não para com essa vida de solteiro quando ele está com você no namoro no noivado ele não vai parar quando diz casar com você porque ele não está levando você a sério não é a questão do relacionamento de casado noivado ou namoro isso aí não interessa para ele ele não está levando você a sério e a questão aqui eu vejo que se você não resolveu você não enxergou isso durante o namoro e noivado e agora você quer consertar isso durante o casamento honestamente na cabeça dele a pergunta é por que que eu vou mudar por que que eu iria mudar se ela se casou comigo assim sabendo que eu sou assim sabendo que eu gosto disso que eu faço isso por que que ela se casou comigo na cabeça dele é isso que ele pensa porque você aceitou tudo aquilo que você tolera o tolerável de hoje é o normal de amanhã não se esqueça disso atenção alunos e alunas você que está namorando você que está noivo casamento marcado e o seu relacionamento de namoro é um relacionamento problemático difícil marcado por traições por mentira por engano por pornografia e tudo o que você não quer no casamento atenção quando você se casar você vai ter isso e mais um pouco esta é a realidade casamento não muda relacionamento coloque isso na sua cabeça então você tolerou durante o namoro durante o noivado agora ele acha que ele pode continuar durante o casamento muito mais ainda durante o casamento então esse é o seu problema amiga este é o seu grande problema e agora dois meses de casado pois é agora você vai ter que colocar o seu pé firme agora você vai ter que tentar salvar esse relacionamento dizendo para ele o que você não aceita e se ele simplesmente passa por cima de você e fica querendo que você se submeta e aceite dessa forma o que você vai ter que fazer no seu lugar no seu lugar eu buscaria saber se dá para anular esse casamento no seu lugar eu faria isso para saber se dá para anular esse casamento porque vocês não estão em condições de estar em casamento ele principalmente e entenda de uma vez por todas você mulher se você vai se casar com um homem que é viciado em pornografia e você se você não perguntou ainda para ele você namorada você noiva se você ainda não encarou o seu namorado não olhou nos olhos dele não faça isso por telefone não você tem que olhar nos olhos dele você tem que ver a reação dele quando você perguntar se você não olhou nos olhos dele e perguntou para ele vem cá você vê pornografia e viu a reação dele e viu se ele ficou meio encabulado se ele ficou assim tutubeou engaguejou na resposta se você recebeu esse tipo de resposta então você sabe ele vê pornografia ele provavelmente é viciado na pornografia e se ele é durante o namoro e noivado ele vai ser depois e se ele falar para você não é porque sabe como é que a gente não é casado né mas quando a gente casar a gente vai ter sexo todo dia eu não vou precisar dessas coisas mentira ele vai continuar precisando porque o viciado em pornografia ele troca a mulher real pela mulher virtual isso é prova não sou eu que estou falando isso busque os especialistas busque os profissionais os estudos que já estão mostrando o que a pornografia está causando na vida sexual dos casais então atente para isso se o seu namorado é viciado em pornografia e você não tolera você não aceita isso então não case coloque a condição para ele para a gente se casar você tem que se livrar disso você vai ter que buscar ajuda e você vai ter que provar que você consegue ficar pelo menos um ano sem pornografia será que você consegue? então coloque a sua condição bem firme sobre isso antes de se casar não se case pensando não quando a gente casar resolve essa é uma das maiores balelas das maiores mentiras que muitas mulheres caem infelizmente achando que casamento é a pílula mágica que vai resolver todo o problema de casamento é isso aí por isso que você tem que ter a intenção certa para casar porque se você vai casar para segurar o seu namorado se você vai casar para ter sexo se você vai casar porque você quer sair da casa dos seus pais sabe você vai pagar um preço alto por isso então tenha a intenção certa para se casar e que ele também tenha essa intenção ok para você que nos escreveu com este problema coloque agora as regras para ele dizendo olha eu reconheço que eu aceitei muita coisa até aqui mas a partir de agora eu só vou continuar esse relacionamento se você aceitar mudar os seus comportamentos e começar a se comportar como um homem casado se você não aceitar então é porque eu vejo que você não quer este casamento então você vai ter que colocar as condições e ser firme nas condições não adianta você brigar não adianta você chorar não adianta você falar ficar perguntando por quê por quê por que você faz isso comigo você não me ama por quê não adianta isso você tem que colocar as regras as condições e se ele não cumpre as condições consequências é isso que tem que acontecer só assim que você terá esperança de mudar essa situação nós vamos a uma breve pausa já voltamos você está ouvindo assistindo a escola do amor responde com Renato e Cristiane Cardoso acesse o nosso site escoladoamorresponde.com e envia sua pergunta para o programa com o aumento do número de separações pessoas que não querem mais errar tem buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros ainda casados têm considerado o divórcio mas para quem é da fé um recomeço não basta é imprescindível seguir a palavra de Deus no áudio estudo divórcio e recasamento à luz da bíblia Renato e Cristiane Cardoso esclarecem em que circunstâncias um cristão pode divorciar e se divorciar pode casar novamente o que é o divórcio para Deus livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente sem medo ou culpa áudio estudo em cd divórcio e recasamento à luz da bíblia com os autores de casamento blindado peça agora para entregue em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo televendas 21 3296 9393 existem dez principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento traição quebra de confiança falta de atenção carência brigas constantes ciúme frieza sexual ama mas não é correspondido gênios diferentes não conseguem dialogar desprezo e rejeição não sinto mais amor o amor acabou se identificou com algum deles seu relacionamento passa por algum destes problemas é possível vencê-los participe da terapia do amor no templo de salomão quinta-feira às oito horas da noite avenida selso garcía 605 na região de Guianazes, tenho frequentado a terapia do amor todas as quintas-feiras com meu noivo, e temos proporcionado grande crescimento e grande conhecimento no nosso relacionamento, no qual depois que a gente começou a frequentar a terapia do amor, a gente tem aprendido grandemente, né? E hoje já não tem mais brigas no nosso relacionamento, porque a gente já está junto tem um ano e meio, e melhorou muito, eu sou muito grata, né? Primeiramente a Deus, que nos proporciona a estar aí com vocês todas as quintas-feiras, e em segundo lugar vocês, que com as suas ricas palavras nos têm usado muita sabedoria. E a gente vai, escuta, estamos pondo em tática tudo o que estamos aprendendo. E realmente funciona, eu indico para muitos dos meus amigos, inclusive eu estive na última quinta-feira com vocês, a qual vocês falaram sobre o foco, né? Que o foco tem que ser no amor do nosso companheiro. E isso nos ajuda bastante e me enriqueceu grandemente, porque agora o meu foco realmente é na minha vida sentimental. Muito obrigada e muito agradecida. Obrigado você, Karen, e que legal que você já no noivado, vocês dois estão investindo no amor inteligente, e já fazendo o que é certo, a prevenção, ao invés de remediar. É muito legal. Agora vamos a uma pergunta? Vamos. É de uma aluna que não quer se identificar. Ela está casada há nove meses. Antigamente meu marido teve uma namorada e quando terminou com ela, ela não aceitou e deu o maior problema. Na época éramos amigos e ele me contava tudo. Ele disse que o que o levou a terminar foi que estava gostando de mim. Começamos a namorar mais tarde. Quando a ex dele ficou sabendo, começou a nos perturbar. Chegou até a inventar que estava com leucemia para fazer-o se sentir mal. Ela nos perturbou no nosso namoro, no dia do noivado e na véspera do casamento. Até agora, depois de casados, ela procurou meu marido para dizer que tudo de ruim que aconteceu com ela é culpa dele. E meu marido realmente se sente culpado. Diz que não sabe o que fazer para reparar o mal que fez a ex. Percebi que ela estava alimentando essa culpa que sabia que ele sentia. Meu marido disse que me ama, que só sente pena e remorso pela outra. O problema é que eu estou tão magoada porque tenho a certeza de que ela continuará nos perturbando e eu não aguento mais. Amiga, o grande problema seu não é a ex do seu namorado, do seu marido, atual marido. O seu problema maior é ele, porque ele é o indefinido. Esse é o grande problema. Eu sei que ela é problemática. Ela não é fácil, pelo que você falou. Ela não aceitou a perda do namorado, que agora é seu marido. Mas, por que que ela consegue perturbar vocês? Por que que nesses nove anos ela continua perturbando vocês? Porque o seu marido tem agido de forma fraca. Ele tem sido um fraco. Um fraco, um indefinido. Aliás, isso já começou lá atrás. Ele estava namorando com ela quando disse que gostava de você. Indefinido. Começou a namorar você, ficou com um sentimento de culpa de ter deixado ela. Indefinido. O seu maior problema é ele. É a indefinição dele. Porque se ele fosse um homem, um homem de verdade, ele colocaria um ponto final nisso e ela nunca mais o procuraria. Nunca mais. Mas por causa dessa moleza, por causa dessa indefinição que o seu marido demonstra, ela fica alimentando esperança. Esse é o seu problema. Você não tem que brigar com ela. Você não tem que ficar se rebaixando e lidando com ela, escrevendo, atendendo o telefone, mandando mensagem, monitorando. Não. A sua luta aqui é com o seu marido, para ele se tornar homem definido, de verdade. Porque ele ainda não sabe o que é isso. E eu espero que ele esteja ouvindo. Eu espero que você, marido dela, esteja ouvindo. Porque o problema é seu. Você que é o culpado disso. O culpado não do que está acontecendo com a outra. O culpado dessa outra está afetando o casamento de vocês. Você é culpado. Porque o homem de verdade, ele cortaria o contato com essa ex, mudaria o telefone, se necessário fosse, daria parte dela na polícia e obteria uma ordem de proteção contra ela. Mas não deixaria o seu casamento ser perturbado por causa disso. Ora, sentimento de culpa, remorso. O que é que há? O que é que há? Toma vergonha na cara. Solta os cachorros em cima dele. E se você, aluna, se ele não estiver ouvindo, você depois pega no podcast e mostra para ele. É, mas ela não deixou de errar também, né, Renato? Porque ela viu essa situação, ela viu essa reação dele antes mesmo de namorar com ele, porque ela já era amiga dele. E ele já falava com ela tudo. Quer dizer, você vê como é importante você ser sensível aos sinais, se a pessoa está pronta ou não para um relacionamento. Porque você viu esse lado dele lá atrás. Você viu, você testemunhou tudo isso e ainda assim você noivou e casou com ele. Então, quer dizer, agora, tipo assim, a mesma situação da outra. Agora, do outro e-mail que nós respondemos, ela se colocou nessa situação. Tudo bem que ele está errado, mas ela sabia disso, ela sabia desse jeito dele e ela não fez nada a respeito. Ela não pode fazer muito a respeito disso agora, mas ele pode. Se ele quer mudar, se ele quer salvar esse casamento, ele tem que cortar todo o contato com a outra. E talvez ela tenha que falar com ele um pouquinho mais firme e falar, você tem que tomar uma decisão, o problema não é ela, é você. Exato, enquadrá-lo. Você tem que enquadrá-lo, amiga. Você tem que enquadrá-lo. Ele tem que tomar juízo. Tem homem que, infelizmente, quer agradar todas as mulheres. Ele quer agradar todas. Quer agradar dele, quer agradar as da rua, quer agradar as do trabalho. A mãe. Quer agradar a mãe, quer agradar a irmã, quer agradar todo mundo. E não dá. Para agradar uma mulher já é difícil. Olha, para agradar uma é difícil. Você, para agradar todas, então, você vai ser. Você tem que ser um indefinido mesmo. Só um indefinido de marca maior para tentar a ilusão de que pode agradar as mulheres. Então, aqui está a prova, mais uma vez, de que não basta você amar uma pessoa. Não basta amar para você ser feliz no relacionamento. É preciso outras coisas. Então, nesta quinta-feira, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Nubrais. A palestra da Terapia do Amor é gratuita e aberta ao público. Venha participar com a gente. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau. É um show maravilhoso. É o show mais inteligente na televisão. Tchau, tchau.